NETAN! Lá no sítio da minha mãe, vai conta! Vai direita, vai! Minha mulher ganhou do bicho, ganhou do bicho Sai, escuta! Eu vou comprar, Didi, eu vou comprar, Didi! Eu vou comprar, Didi! É o Didi! É o Didi! E, continua, Bruno! Ela ganhou do bicho todo, Didi! Vai! Ela ganhou do bicho, Didi! Ela ganhou do bicho, Dio! É legal, mano! Adiamos do bicho! Agora eu meti, minha mãe! Bora! Peraí, peraí. É os dois ali, ó. Tão lindos, ó. Ó os dois. Dois bebo, doido, ó. Agora o Roberto que faz? Põe a festa do aberto do cão. Ah, catigoso. Bora filmar, cara. Quero olhar. Olha, não cita a minha, vai, que é isso aí, a paixão. Vai, canta toda. Vai. Tá sendo filmado. Pode. Filma, Adai, ó. Eu tô conseguindo falar. Tátigoso o cão. Olá, não cita a minha, mas lá ninguém se apanhar. O João Berta, a tabela da moda. O Paulo, o Paulo, nem a tabela da vela. Mulê, 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 olha, brincou. Já mulê, 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 ó, Badai, ó. Ela que ia no domingo, ela saiu pra passear, ia pro periquita, saiu. É o que do Robélio, é o que? Vai, Robélio. Arte disso. Arte disso. O seguinte, olha, não é eu. O Robélio é mais batista. Claro. O que que você não é? Meu, meu. Prima, olha. Ai, é mais batista, meu, meu. É milhão, ó. Ui. É milhão. Tá doente também, bichinho? Tá doente também. Quem é, quem é, quem é? Quem é que tá aqui? Ele tá aqui, o manchãozinho. Vai, Robélio. A gente tá sem gente que tá com dois dedos, é só por um momento. E agora fica há tanto tempo, viu? Sem gente que tá com dois dedos, você pode resolver o problema, né? Vai, já, né? O dois dedos acaba. Meu, meu, meu. Vai, meu, meu. Vai, meu, meu. Vai, meu, filho. 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 Vai, meu, filho.